A gente falou, mas não falou, eu queria tocar com vocês o assunto da capa desse vinil aí que é tão falada. E na época o pessoal falou tanto, né? E aqui é que já no chat já mandaram. Eu não sei porquê, ficou essa fama toda, mas a capa era o seu seio pintado na timbalada. Mas ali, se você for olhar para os dias atuais, é uma besteira. Hoje em dia... Então, você falou tudo. Hoje em dia... Para os dias atuais, mas para aquela época era... Mas eu quero fazer a pergunta o seguinte, como foi que chegou a proposta ali? Como é que foi para surgir o... Assim, você que se dispôs para fazer, não, vou fazer... Alguém falou, não, bota a foto. Quem foi o artista, aquela foto artística. Como é que surgiu essa ideia de fazer a capa do CD ser os seus seios naquela época? Porque não tinha dinheiro para figurino. E todo mundo pintado, né? Que foi uma ideia que o pintado do Bongô deu, né? Que é o pai de consideração de Brau. Não é isso? É. Só foi isso, não fale mais nada. Então, quando o menino começa a falar... Não, não tem nada. Mas você sabe o que você fala, gente. Então, e aí, estava todo mundo pintado, né? Sem camisa. E só eu estava com camisa. Então, ficou assim, meio fora do... E aí, foi aí que surgiu a ideia de pintar os seios. Mas quem te falou, assim, para fazer a capa do CD... Vamos botar a sua foto e a capa do CD. Como foi isso aí? Porque eu tenho que pegar a sua foto aqui. Você tem que saber, né? Vai ser. Foi Brau, não foi? Foi, foi Brau. Porque era uma coisa diferente, né? Ah, eu vou botar a sua foto aí e tal. E você topou de imediato? Não. Como foi? Gente, para mim foi muito difícil. Não, e cantar pintada? Não, porque eu lembro que você cantava pintada. Exatamente. Com os seios, mas não dava pra ver nada. Sim, sim, mas só em você saber que você está sem camisa ali, que você está... É, desculpa. É incômodo, gente. É muito incômodo. E como é que ele te convenceu a fazer? Ah, o senhor fazia parte e eu estava... É de... 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 Não, não... Ele não impôs, né? Ele falou, o que é que você acha? É, e tal. Eu disse, é, né? Por que eu vou até ter por isso, não? É, né? Não. Com direitos autorais? Não. Não. Merecia, né? Porque eu nunca vi uma capa de CD tão falada até hoje. É a capa mais famosa da Timbalada. É, tipo, nada. A gente foi ao Japão por causa dessa... Dessa capa. Dessa capa. Dessa capa. Não foi, Gigião? É... Só é. É. Foi. Foi. Pronto. Pronto.